A Operação Ágata 8 encerrou os trabalhos com recorde de drogas apreendidas. A mobilização militar, que fiscalizou quase 17 mil fronteiras, apreendeu cerca de 40 toneladas de entorpecentes, o dobro do volume retido no ano passado. Durante a ação, foram feitas inspeções em veículos e embarcações. Mais de 20 mil pessoas foram revistadas. Os militares também apreenderam barcos, automóveis e armas. Nas áreas de floresta, a operação conseguiu fechar o cerco a madeireiros ilegais e, como resultado, confiscou 58 metros cúbicos de madeira. A Ágata também promove ações sociais. Este ano, foram prestados mais de 12 mil atendimentos médicos e distribuídos quase 230 mil medicamentos.